Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. E pessoal, hoje vamos falar sobre a editora MPEG, que está dando o que falar novamente por conta de Gashbel. Então pessoal, nos últimos dias a editora MPEG deu o que falar novamente por causa de Gashbel outra vez, por incrível que pareça. Dessa vez, o que aconteceu é que a pré-venda do volume 3 de Gashbel apareceu na Amazon, assim, do nada, né? E a comunidade se perguntou, tá, mas cadê o volume 2? Porque chegou o volume 3 na Amazon, mas o 2 não foi lançado e também o pessoal falou que não viu o pré-venda do Gashbel volume 2 na Amazon. Então isso gerou um certo burburinho entre a comunidade. Então pessoal, assim, o volume 2 de Gashbel, caso você não tenha percebido ainda, né? Ele está sim na Amazon. O problema é que antes estava como indisponível. Então o pessoal entrava lá e achava que a editora não tinha colocado o volume 2 na Amazon. E tinha simplesmente lançado o volume 3 e o 2 deixado para lá. Esse erro, que provavelmente isso foi algum erro, alguma coisa, mas já foi corrigido. Então se você entrar agora lá na Amazon, você vai ver que o volume 2 já está lá corrigido com o preço e data certinho a pré-venda de Gashbel na Amazon. Outro mangá que a gente tem a pré-venda na Amazon é Sirius, também da MPEG, que finalmente, né? Agora parece, parece que vai. Outro também mangá que está disponível na Amazon, já com pré-venda, é o mangá Ganibal, também da editora MPEG. Bom, as pré-vendas dos mangás da MPEG, dessa vez, diferente da última pré-venda que foi do Gashbel, volume 1, parece que agora quem vai tomar de conta de tudo é a Amazon. Está sendo vendido e entregue pela Amazon. Então eu fico me perguntando, será que agora a editora está começando a entrar no eixo, começando melhorar, dar um pouco mais certo, né? Não sei. A minha recomendação para você, se você tem intenção de pegar o mangá de Gashbel, ou qualquer um outro mangá da editora, recomendo muito que você espere ele estar disponível na Amazon ou em lojas parceiras, e não pegar no site da própria editora. Pois pode dar problema, então é melhor a gente se prevenir do que passar dor de cabeça. Por mais que seja uma situação bem complicada, eu vejo muita gente falando, ah, não comprei nada dessa editora. Gente, também não é assim. Vamos torcer que a editora melhore e que ela resolva esses problemas e tudo, mas se você gosta dos títulos, compra, mas não compra no site. Como eu falei, compra em lojas parceiras, em bancas, assim você vai estar ajudando a editora a se manter no mercado e também garantir a obra que você gosta. Porque se ninguém comprar também, a editora vai falir com certeza. Outra recomendação que eu dou para vocês é não fazer a assinatura da editora MPEG. Espera um pouquinho, espera a editora melhorar, como eu falei, vai ajudando de outras maneiras, mas não faz assinatura, para você não ter dor de cabeça. Mas caso você seja muito corajoso e queira se arriscar em aventuras e emoções fortes, está disponível também no site da própria editora a assinatura do mangá Ganybal. Então, né, vai dar uma conferida lá também. Bom, pessoal, essas são as informações que eu queria passar para vocês. É um videozinho bem rápido, só para informar mesmo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, pensa em se inscrever no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha sobre a editora MPEG. Comenta aí, comenta aí. É isso, pessoal. Estou indo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho